Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. É um mergulho na essência do ser. Sente-se confortavelmente. Mantenha sua coluna ereta, alongada, sem tensão ou rigidez. Sinta o seu corpo. Sinta, talvez, a angústia que está guardada no seu corpo. As emoções represadas e armazenadas nos músculos. Apenas perceba e aceite. Respire lenta e amorosamente pelas narinas. Inspire e expire. Continue respirando profundamente. Em cada expiração, solte e relaxe os seus músculos. Sinta os seus pés. Solte e relaxe. Respirando profundamente. Sinta as suas pernas. Solte e relaxe. Sinta os seus quadris. Sinta o instante, o agora. Apenas sinta e respire profundamente. A angústia começa a se mover em forma de energia. Solte e solta. Relaxa toda a extensão da sua coluna. Quando você eleva a vibração, é isso que acontece. Toda a rigidez e toda a tensão solta e vão se liberando em forma de energia. Vão desbloqueando os canais. E você percebe uma transformação. Aceite o seu corpo. Ame o seu corpo. Inspire e expire relaxando todo o corpo. Libere todo o estado emocional que tensionou os músculos. Inspire e expire relaxando os braços e mãos. Sinta o amor que vibra na sua respiração. Inspire e expire profundamente. Vá soltando e relaxando. Liberte o seu corpo da angústia, culpa, solta. Inspire e expire. Sinta o agora. Dissolva toda a tensão no seu pescoço, na nuca, na garganta, nos músculos da face. Sorria, relaxe, solte os maxilares. Inspire e expire profundamente. Inspire profundamente e expire profundamente. Liberte o seu corpo da raiva, dos medos, dos julgamentos. Solte e relaxe todos os músculos. Inspire e expire profundamente. Sinta os músculos da face. Sinta soltar e relaxar os músculos. Destrave os dentes. Solte toda a rigidez, toda a tensão, toda a preocupação. Temos o agora, esse instante. E está tudo bem. Sinta o amor no seu corpo. Sinta a vida no ar que você inspira e expira. Solte a energia pesada. A energia pesada saindo, liberando a rigidez dos músculos e das articulações. Solte. Solte. Relaxe. Sinta o ar entrando e nutrindo as células. Sinta a energia alimentar você e permaneça nesse instante. Sinta-o agora. Os pensamentos surgem, mas você não dá nenhuma atenção a eles. A atenção é a sua respiração, inspirando lenta e profundamente, amorosamente. Mergulhando internamente, se reconhecendo nesse mergulho. É um caminho de volta a nós mesmos. Sinta a energia que você é. Sinta a paz fluindo por todo o seu ser. A paz de soltar e liberar todo o apego. A paz em respirar lenta e profundamente. Visualize um canal de energia azul claro na base da sua coluna que sobe pelas costas até a cabeça. mergulhe nessa energia azul que traz paz, que traz uma compreensão do silêncio, uma compreensão sem palavras, que acalma o coração. continue nessa visualização e sinta a energia percorrendo toda a sua coluna. sinta a paz e concentre-se mais nessa luz, essa luz que nutre todo o seu ser. sinta o amor que vibra nessa luz, sinta a paz desse instante, se reconheça. respire lentamente e retenha o ar por três tempos, respire lentamente. se trouxer algum desconforto, apenas inspire e expire lentamente. respire, respire, respire. respire, 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 respire. se surgirem distrações, não se incomode com isso. Apenas retorne, observando o ar que entra, observando o ar que sai, num mergulho mais profundo, mais consciente. E cada dia mergulhamos um pouco mais em nós mesmos, vamos nos sentindo mais à vontade e confortáveis, vamos nos reconhecendo nos reconhecendo além da identidade, além do nosso nome, além daquilo que pensamos que somos, ou do que os outros pensam que somos. Somos consciência e dessa consciência emana toda a energia. E vamos mergulhando um pouco mais, num mergulho interno de amorosidade, de acolhimento, de liberação e entrega, de soltar e confiar, de soltar tudo aquilo que não serve mais, de soltar e relaxar toda a tensão, toda a rigidez, provocada por emoções represadas. Apenas solte, aceite esse instante, sinta o agora, sinta este momento, a alegria dessa respiração. Na próxima expiração, na próxima expiração, deixe o seu corpo respirar sozinho, naturalmente. Observe, acolha, sinta o seu corpo, sinta o amor que flui em você, que vibra em você. Sinta a luz, não apenas na sua coluna, mas em todo o seu ser. Traga um sorriso interno e lentamente vamos retornando. Movendo seus pés, não apenas na sua coluna, mas em todo o seu ser. Movendo seus pés, as suas mãos, braços, pernas, espreguice. Sinta o seu corpo, ame o seu corpo. Sorria um pouco mais. Gratidão. Sinta o seu corpo.